Fala galera, tranquilo? A segunda iteração do 2v8 tá acabando e apesar de não ter sido tão bem sucedida quanto a primeira, de acordo com o Steam Database, tivemos um pico de 70 mil jogadores simultâneos enquanto a primeira versão chegou a quase bater 100 mil players. Eu, honestamente, achei uma evolução bem legal da versão anterior. A adição de mais killers, mais mapas, novas classes, funções diferentes... É um modo que acaba sendo repetitivo depois de alguns dias, mas de longe é o que eu mais me divirto nesses modos temporários. Bem mais do que o Luzes Apagadas, que nunca mais acendam a luz desse. Mas o mais interessante é que a Behavior adicionou coisas nesse 2v8 que podem vir ao jogo base no futuro. Então, nesse vídeo, vamos comentar sobre o futuro do 2v8 em si, mas também como ele pode influenciar o 1 vs 4, que é o modo tradicional do DBD. Primeiro ponto que é sempre bom reforçar, o 2v8 é categorizado pela Behavior como um modo caótico, mais até que a mistura caótica. Foi usado o termo party mode pelos devs para se referir a ele, então não é o objetivo dele ser balanceado. A maior prova disso é o MMR, que é o pareamento do jogo que tenta igualar pessoas de habilidades parecidas na mesma partida. No 1 vs 4 a gente ainda encontra problemas nesse MMR, vou deixar um vídeo linkado de uma amiga para vocês saberem mais sobre esse pareamento. E no 2v8 é uma loucura total. Pessoas evidentemente bem novas no jogo com veteranos. Teve uma partida que eu caí no duo contra o 4place, que é um dos melhores, talvez o melhor main nurse do Brasil, em duo com outro excelente flagelo. E em seguida, eu caí contra uma huntress que devia estar matando o formiga no chão, ela não acertava uma machadinha sequer, nem levantava direito. E os teammates também, muita gente escondida, muita gente que não durava nada em chase, que mesmo indicador visual avisando que a aura dela estava sendo lida, ela continuava atrás de uma pedra, como se estivesse usando o Um Anel, e tivemos um fim de semana gratuito nos consoles, o que potencializou isso mais ainda. Para o 2v8, eu acho que não ter MMR é ok. Muita gente pede, inclusive, o antigo sistema de ranking de volta, o que seria até legal experimentar, ver um fim de semana, uma semana inteira talvez. Mas eu acho que ter esse caos é frustrante às vezes, mas é bom para manter as coisas equilibradas. Se você tiver 8 survivors decentes em um lobby no 2v8, algo que um MMR mais sisudo traria, seria bem mais difícil para os killers terem alguma chance. Inclusive, eu acho que o 2v8 é um excelente campo de treinamento para killers, é tudo muito dinâmico lá e você tem mais chances de usar o seu poder. Porém, tem o ponto principal, que é o maior impedimento do modo virar permanente, que é o tempo de espera entre partidas. É bem demorado do lado dos killers. A B-Rivor não conseguiu resolver essa demora e parece que eles nem tentaram, porque o bônus de BP de sobrevivente diminuía cada dia a mais. No começo estava 350, depois foi para 250, no final estava 50 e só ajudou porque lançaram um evento de triplo de BP. O problema não é que tenha pouca gente jogando o DBD ou o modo, o problema é a distribuição de papéis. Tem mais gente querendo jogar de killer do que tem de serve. Eles ajustaram alguns pontos frustrantes da primeira versão, como o slug, que já comentaremos, mas tornar o modo mais service-sided, entre aspas, não é a única solução. A galera gosta mesmo de bloody points e ama fragmentos iridescentes. Acho que eles deveriam dar o braço a torcer e criar um sistema de multiplicador de XP nesse modo, para o lado dos survivors. A cada partida consecutiva que o survivor jogue, mais XP ele ganha e, consequentemente, mais fragmentos iridescentes. E não só isso, o modo não permite repetição de killers e você com certeza notou que alguns killers são bem mais comuns do que outros. Na primeira versão, a Huntress dominou as partidas, já a Nurse foi possivelmente a menos escolhida junto com o Billy, estatisticamente. Dessa vez eu vi bastante rir o Billy e senti que o Espectro era o killer mais comum. Ele estava super bufado dessa vez, dá até uma depressão você sair do Espectro do 2v8 e voltar para a versão 1vs4. Seria interessante dar um sistema de bônus para o killer menos utilizado daquele horário, assim como existe benefício de papel a depender do dia e da região. Quanto mais killers forem adicionados, melhorará esse ponto, inevitavelmente. Inclusive, lá no canal de cortes eu fiz o bate-papo sobre quais killers podem ser adicionados no 2v8 sem muitos problemas e quais precisariam de mais ajustes. O 2v8 está linkado também e acho que algo bem fundamental de trazer por 2v8 é a partida personalizada. Ainda que seja difícil juntar 10 cabeças para fazer um lobby inteiro fechado, é possível. Dá para criar grupos de pessoas interessadas em lobby rápido em Discord, grupos de Facebook, podem adicionar bots para suprir lugar. Precisamos de mais classes também, existem totens no 2v8 que só servem se você estiver fazendo missão de passes antigos ou está atrás de uma BPzinha extra. Mas chega de falar do 2v8 em si, vamos comentar do que ele pode influenciar o modo normal, que esse é definitivo mesmo, então tem mais interesse para a gente. Sim, algumas modificações eu imagino que a B-Rabor tenha trazido para, pensando ali em testar, para updates futuros do 1 contra 4. O mais óbvio foi o que eles colocaram nas classes de Survivor, a habilidade mais interessante do momento é a de reconstruir paletes da classe Batedor. É algo que muitos sugeriram ao longo dos anos e não temos no modo tradicional, vale lembrar que só está funcionando para paletes e não paredes destrutíveis. No 2v8, pela quantidade absurda de paletes que tem, por mais controverso que pareça, essa habilidade é no máximo legal e só 4 Survivors podem usar, não pode ser todos os 8 Batedores. Mas se os Killers estão caçando em dupla, não é uma palete que vai te salvar no 2v8. É rápido para você reconstruir, é ótimo para reforçar lugares que viraram Dead Zones, mas olhando por cima, no caos do 2v8, não é a habilidade mais quebrada dali não. Isso você pode ter certeza. Agora, no 1 contra 4, 4 Survivors podendo levar a perk, aí pode ficar mais louco, dependendo de como ela funcione. Para mim, ela tem cara de uma perk de ritual de porão. É algo que apenas um Survivor conseguiria fazer, um ritual evita com que outro da mesma perk seja feito, o Killer saberia da existência da perk, porque mostraria na HUD e teria o aviso sonoro e óbvio o debuff de você ficar ferido a partida inteira. Mas dá para pensar em outras alternativas que não é uma perk de ritual, algo que exija algum tipo de pré-requerimento, além de um cooldown, como é no modo 2v8. Você também pode ter visto a habilidade de Gen Rush nesse modo, que pertence à classe do guia. Fazer Gen com amigos, a cada amigo perto de você, você ganha X% que é transferido para o próximo Gen assim que você encostar nele. Então, teoricamente, vários guias podiam terminar geradores em 1 segundo. Teoricamente, já é possível fazer isso hoje com energia potencial, especialista da Lara, peça nova em folha, mas é muito mais complexo, só funcionaria com um Gen só. Eu acho que a BeRibor deve estar pensando em uma perk dessas do guia, mas ela teria que ser bem diferente do que temos no 2v8. E para mim, a classe mais forte do modo para Survivor é a de Médico. Não só a habilidade de você curar 50% mais rápido, que é muito bom, mas o ult de você criar uma bolha que afeta você e quem estiver perto, curando 50% da barra de vida, o que significa que dois médicos juntos têm Instahill, ainda que os dois estejam feridos, em 1 segundo ambos estarão curados. Temos perks similares no 1 contra 4, em matéria de velocidade de cura tem conhecimento botânico, que é muito boa. Tem a cura reativa da Ada, que só cura você mesmo quando alguém toma um hit perto de ti, e precisam ser vários hits para ela te curar totalmente, não são só dois. De certa forma, temos pelo povo da Zarina, mas aí você fica ferido, você que usou. Existem, então, tipos de perk que, ainda que possam vir versões mais fracas no 1 vs 4, tem mais jeitinho de ficarem exclusivas mesmo no 2 contra 8. A gente já teve Instahill no DBD base com as seringas antigas, já tivemos Instagem lá no comecinho do jogo. Essas coisas não estão mais no jogo por algum motivo, né? Eu acho que a reconstrução de paletes é a mais fácil de vir ao modo normal, até porque a Behavior gosta de reaproveitar animações. Porém, seria diferente de como ela funciona no modo lá. E do lado dos Killers, a classe do Sicário é a mais interessante, ficar 3% mais rápido. Ao perseguir alguém ferido seria muito controverso no modo normal, ao nível do antigo feito para isso. Mas tem a questão da marca do Sicário. Você foi marcado por ele. No 2v8, você acertar alguém, sendo dessa classe, deixa uma marca no chão, que parece até o Serum do Flagelo, para o seu amigo derrubar a pessoa. Ele conseguindo derrubar, você recebe um bônus de acertar o golpe básico mais longe por um período. Que, honestamente, no 2v8 não é tão bom assim. Seria interessante no 1 vs 4. Uma perk desse estilo. Você cria uma restrição, você marca alguém e precisa derrubar ou enganchar essa pessoa dentro de um período, e conseguindo fazer, recebe um bônus que não precisa ser o do Lange, por exemplo. Uma coisa interessante no 2v8 são os Killers Bots. Eles já estavam desde a primeira versão, e a Behavior tem adicionado mais códigos dentro do game, para que outros Killers tenham a função de bot habilitada. Eu acho que quase todos já foram finalizados, inclusive. A gente tem casos engraçadíssimos, que é o bot da Nurse, que ele é um monstro, e o do Flagelo, que é um louco que anda meio que em câmera lenta, quase. No 2v8, se um Killer quitar, ele é substituído por um bot, mas se os dois quitarem, a partida acaba. Então, eu não acho que em partidas normais do 1v4, o Killer quitando, ele viraria bot, eu nem gostaria que isso acontecesse. É mais para as partidas personalizadas, você poder testar ou conhecer o poder de algum Killer. Só dá para fazer isso hoje em dia com o Trapper e no tutorial. Nessa edição do 2v8, tivemos a adição de alguns mapas, e o que me chamou mais atenção foi o do Saloon. Ele é um dos mais compactos do modo normal, e apesar de uma versão ampliada no 2v8, ele continua sendo... Não sendo um dos maiores, eu acho que ali é o menorzinho. Mas é curioso que ele possui assets que não fazem parte da versão normal, pelo menos eu nunca vi, que é um poço. Abraço, Sadako. Quem sabe uma nova variação do Saloon esteja sendo feita. É um dos reinos mais queridos, sempre que tinha enquete da comunidade. O povo votava em peso no Saloon, como um dos melhores mapas do jogo. Abravor tem adicionado variações para muitos reinos, como Ormond 2 e 3, agora tem um novo mapa no reino de Ormond. Os Yamaoka, novos também. Isso faz questionar se um dia teremos um mapa fechado no 2v8, com a adição de Killers Stealth. Imaginando aquele RPD original, que era gigantesco. Quem pegou essa época lembra quão difícil era cruzar a delegacia de polícia antigamente. No 2v8, nós também temos bem mais baús. A Behavior, esse ano, tem dado muita atenção aos baús. Muitas perks novas com essa mecânica, reworking, perks antigas. A própria abertura de baús passará a ser mais rápida no próximo patch. Eu não duvidaria se víssemos mais baús num jogo normal, sem necessidade de oferenda no futuro. Uma das coisas mais legais desse modo é saber a classe que o seu amigo, seja Survivor ou Killer, está usando graças à HUD. Fica bem nítido ali quem é o quê. Ainda que tenha gente que escolha a classe Guia e não toque em gerador, ou vá de batedor e se recusa a enfrentar o Killer, mas, por exemplo, dá para ajudar. Dá para ter uma ajudinha ali. Se eu sei que o fulano é escapista e eu encontro ele na partida, eu estou sendo perseguido por um Killer, eu vou em direção a esse fulano, porque a habilidade de equipe dele me dará uma arrancada explosiva quando eu chegar perto. Ou eu dou prioridade para o médico resgatar alguém de um gancho, de uma gaiola, já que isso recarrega a vantagem de cura telepática dele mais rápido. A Behavior já cogitou, a longo prazo, permitir que os Survivors vejam as perks uns dos outros, para ajudar principalmente jogadores solo. Então, eu também imagino que isso vai ser possível no futuro. E eu acho que a coisa mais controversa de todas é a mecânica anti-snowball que o 2v8 introduziu. Basicamente, a cada gen feito, a velocidade dos geradores é reduzida. E a cada gancho feito, gaiola no caso, a velocidade dos genes é acelerada. Se os Killers estão fazendo muito gancho, dá uma chance de equilibrar a partida para os Suns. Teve uma partida que eu e o meu parceiro, amigo, estávamos dominando tudo, tinham 7 genes ainda de pé, e do nada 4 genes, 3 genes, 2 genes no final. E o contrário também, se os Survivors estão genes rushando, vai demorar bastante para fazer os geradores subsequentes. Teve uma partida que o Killer estava em FK, o último gene demorou muito tempo para sair. E faz diferença, sim, no 2v8, por talvez terem mais enganchamentos e genes do que partidas normais, eu acho que seria problemático colocar assim jogado num versus 4. A Behavior já quis, no passado, introduzir um começo de jogo mais lento, o começo da partida dos genes demorariam mais para serem feitos, ou os Survivors precisassem buscar recursos, como gasolina, antes de começar a reparar um gerador. E eles descartaram todas essas ideias. Segundo eles, deixou o DBD mais chato em testes internos. Já o Ant Snowball não muda a normalidade, só a velocidade, e no decorrer da partida, não é no comecinho. Eu acho que veremos alguma PTB que vai buscar introduzir pedaços disso no futuro. E eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês achariam se essas mecânicas viessem para o modo normal? Não só essas, mas no 2v8 tem o Inquebrável Kit Base, está tendo bem mais slug agora, que a Behavior colocou o Memento Mori no último Survivor vivo. No 2v8 os surfs podem se levantar sozinhos, sem necessidade de perks, ainda que demore bastante, porque precisa estar a habilidade especial recarregada. O fato dos genes regredirem bem mais rápido após um chute no 2v8, como o antigo chamado do Mar da Sadako. O que você acha disso vir para o modo normal? Deixem a opinião nos comentários, segundo as expectativas da Behavior, eles querem trazer o 2v8 de volta a cada três meses, então fiquem atentos lá para fevereiro, talvez a nova versão do 2v8 venha, comecinho de março, vamos ver. Um forte abraço e até mais.